E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de aquisições. Hoje eu irei mostrar alguns DVDs que chegaram nesses últimos meses, vamos começar pelo Garotos Selvagens 2, Combada, Paz de Trás e a Arte do Disco, tem a Arte Interna, Garotos Selvagens 3, Lombada, Paz de Trás, a Arte do Disco, também tem a Arte Interna, um espião e meio, Lombada, Paz de Trás, a Arte do Disco, a Morte e Vida de Bob Zee, com Paul Walker, a Lombada, Paz de Trás e a Arte do Disco. Aqui temos a primeira temporada do Wise Zombie, que eu peguei na promoção das americanas, por R$10,00. Aqui é a Lombada, a parte de trás, aqui é a Lombada, aqui é a Arte do Disco. Aqui é a Lombada, a Lombada, a parte de trás, a Arte do Disco, tem a Arte Interna, e a Lombada, a Lombada, a parte de trás, a Arte do Disco, tem a Arte Interna, aqui é a Lombada, que é a Lombada, a parte de trás, a parte de trás, a Arte do Disco, tem a Arte Interna, que é a Lombada, a parte de trás, aqui é a Lombada, a Arte do Disco, a Lombada, a parte de trás, e a Arte do Disco, a Identidade Born, Lombada A parte de trás E a arte do disco Supremacia Born A lombada A parte de trás E a arte do disco Desculpa esses cachorros latindo Sempre quando eu vou gravar E começam a latir O Ultimato Born Lombada A parte de trás Aqui temos a arte do disco Pânico no deserto Lombada Parte de trás Aqui temos a arte do disco Sete desejos Lombada Parte de trás E a arte do disco Violência gratuita Aqui temos a lombada Parte de trás E a arte do disco Nessa arte interna Possuídos Aqui a lombada Parte de trás E a arte do disco O pesadelo A lombada A lombada Parte de trás A arte do disco Aqui temos um clássico A história sem fim A lombada A lombada A lombada Parte de trás Aqui temos a arte do disco Sepultado vivo A lombada Parte de trás Parte de trás A lombada Parte de trás A arte do disco A lombada Parte de trás Eu, eu mesmo, Irene, lombada, par de trás, e a haste do disco, cadáver, lombada, par de trás, a haste do disco, borate, lombada, par de trás, a haste do disco, temos a haste da perna, o predador, lombada, par de trás, e a haste do disco. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, senão vai ficar muito longo, no próximo vídeo eu mostrarei o restante das aquisições, espero que tenham gostado, quem gostou deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe sua opinião, obrigado e até o próximo vídeo, valeu. Tchau.